E a galera já vem falando que eu tô enganando inscrito, enganando seguidor, enganando isso, enganando aquilo. E aí, seus maromba noveleiros, suavidade? Antes de mais nada, já te peço aquela moral se inscrevendo no canal, ativando a sinola e deixando aquele like. Pra quem anda por fora, alguns dias atrás, Marombeiro Pobre Louco postou um vídeo onde falava que seu relacionamento com a cremosa tinha terminado. Porém, um dia depois, ele postou outro vídeo dizendo que reatou com ela. A galera caiu matando sem dó, e não é pra menos, né? Alguns seguidores do cara ficaram putaços por serem enganados. Do cara fazer essa encenação toda por visualização, e não é pra menos, né? Deu bem certo a tática do cara. Dá uma olhada nisso, os vídeos dele batiam no máximo 50 mil visualizações, e do nada, com esse vídeo, no momento, já são quase 200 mil visualizações. Ele postou alguns stories junto com a cremosa em seu Instagram, falando sobre isso. Tamo junto, mano, nós é nós. A gente pede perdão, gente. E pros haters, foda-se, eu tô no hate. Desculpa, desculpa para os fãs, porque vocês não merecem, né, mozão? Mas foi bom, porque a gente... Os haters, tá, gente? Vocês fãs, a gente tem um carinho muito grande pra vocês. Muito obrigada por acompanhar, gente. Vocês são muito especiais. Agora pros haters, foda-se, eu tô no hate. Fiz um videozinho, só que eu não achei que ia dar essa repercussão toda, tá ligado? Falei, caralho, fodeu, mano. Falei, agora que a gente vai ter que reverter isso. Porque a gente tretando, mas a gente tava conversando ainda. Aí, ela me chamou pra vir aqui. Eu falei, mano, eu já vou reverter isso, meio que zoando, já vou chegar lá gravando, e vou colocar um vídeo lá, tipo, minha ex chamou pra dormir comigo, só pra zoar, pra descontrair. E a galera já vem falando que eu tô enganando inscrito, enganando seguidor, enganando isso, enganando aquilo. Pelas fotos do Instagram, dá pra ver que eles também não estão muito preocupados se renderam polêmica. O negócio é que muita gente reclamou. Porém, parece que esse lance de novelinha é o que anda rendendo mais fama para os youtubers da Maromba. O cara criou uma polêmica e fez uma novelinha, bum, o vídeo explode. E tem muita gente aprendendo direitinho essa tática. Podemos falar, inclusive, do Felipe Franco, que apesar de ter um conteúdo legal de academia, musculação e treino, ele deu pra mesclar algumas cenas de novelinha. Alá SBT, no estilo mexicano, com a Marcele protagonizando um papel meio peculiar ali no meio. É, povo, hoje deu ruim. Amanda, a chuva tá na casa. Ou seja, sem avaliação, sem putaria, sem toques, sem safadeza. Hoje, a cebola alta, amor, acabou com a graça. Ou não, né, alemão? Será? Do jeito que eu vi ali, é mais fácil ficar com a Eva. Ué, mas... Ela vai gravar junto com a gente? Não, mas é... O alemão fica arrumando os parados, mas vai ser de bom, pô, é sério. Ah, mas só que essa semana já foi combinado, né? É minha semana, é buique. Então, eu não acho legal. Tipo, ter que gravar de volta com ela. Mas e aí, galera, o que vocês acham dessas novelas que os youtubers da Maromba estão apelando para o maior engajamento do público? E essa historinha do pobre louco? Desceu meio engasgado pra vocês também? E o Felipe Franco com a Marcele? Ao meu ver, é meio ridículo. Mas e vocês, o que acham? Comenta aí. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nada do mundo da Maromba. Até o próximo, seus puto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho